O tambor tá batendo, tá repelicando O tambor tá batendo, tá repelicando São os teus contos, senhor, que o tambor tá chamando São os teus contos, senhor, que o tambor tá chamando Surgido no início de 2012, com a proposta de ser um ponto negro de poesia, o supapo poético vem se consolidando como uma referência para a cultura negra em Porto Alegre. É sonhar com você, é nossa alegria É sonhar com você, é nossa alegria É sonhar com você, é nossa alegria O Encontro de Vozes Vivas é uma realização da Associação Negra de Cultura E acontece sempre na última terça-feira de cada mês, na sede da Associação das Entidades Carnavalescas Na Avenida Ipiranga, 311, no bairro Menino Deus, com entrada franca A exemplo de outros saraus que existem no Brasil O supapo poético busca, além da criação de um espaço comunitário e de trânsito de vivências Promover uma integração entre a arte negra e seus sujeitos, mediante o discurso poético Sou a palavra cacimba, pra sede de todo mundo E tenho assim a minha alma, água limpa e céu no fundo Já fui remo, fui estrada, fui pedra de construção Trilho de estrada de ferro, lavoura, semente, grão Já fui a palavra canga, sou hoje a palavra basta E eu vou refugando a manga num atropelo de aspa Que meu canto é faca de charque voltada contra o feitor Dizendo que a minha carne não mede nenhum senhor Eu sou o samba das escolas em todos os carnavais Eu sou o samba das cidades e lá dos confins rurais Eu sou o Kikumbi, Maçambique, no compasso do tambor Eu sou um toque de batuque em casa, gejimabu Eu sou a bombacha de santo, sou o churrasco de algum Dentre os filhos desta terra, naturalmente sou um Sou o suor, o trabalho, o sangue E a luta de quem, nas entranhas desta terra, nutre raízes Também sou Oliveira Silveira Sou poeta E como poeta posso ser Xangô E como Xangô posso trançar os cabelos E andar descalço sobre as brasas acesas Sou poeta E como poeta posso ser um preto militante E como preto militante posso jogar pedra na vidraça da Casa Branca Sou poeta e como poeta posso ser razão divergente E como razão divergente posso levantar ainda hoje o meu quilombo de palavras Sou poeta e como poeta posso ser nego maloqueiro E como restingueiro posso cagar no jardim das musas perfumadas Sou poeta e como poeta posso ser Ogum E como Ogum posso cortar as cabeças dos covardes de plantão Sou poeta e como poeta posso ser eu mesmo E como eu mesmo posso transformar em gestos o amargo das minhas palavras Nelson Maca, poeta salvador Punhos Não adianta me darem a liberdade se me tratam como escravo Não adianta me livrarem da chibata se me batem com palavras Não adianta pregarem a igualdade se me predem o cérebro Não adianta dizerem que não existe o racismo se me discriminam por ser preto O que adianta é que eu e meus irmãos estamos tomando força Bebendo ideias e nos conscientizando Pois a liberdade é como um salto O impulso são os nossos punhos Punhos de Paulo Ricardo de Moraes O que adianta é que eu e meus irmãos A história quer contar Não tem nenhum valor Negamina, negamina, negamina Confidencioso A história quer contar Não tem nenhum valor Pois o sistema Insiste em esconder Os partos reais da história Para o Brasil não saber Pois o sistema Insiste em esconder Os partos reais da história Para o Brasil não saber Céu no olhar Ritmo de mucama Pela senzala Malida Na cozinha Iluminada Zumbinda A sua sina É ser mãe É ter braços de polvo Pisada estancarada Farto seios Ama de leite Para os céus Também para os filhos alheios A derramar afeto por onde passa Faz cafunelas Cabeças de vento Deixa lembranças de sua doçura Vital encantamento Nóduas de banzo A povoar os pensamentos A saudade É imortal Não finda A preta Penetra alma dentro Rasgando as dobras do tempo E parmalense Em minhas visões futuristas Ainda Carne linda Minha mãe Carlinda Obrigada Preto é cor Negro é consciência É paz, amor, dignidade E resistência Preto é cor Negro é consciência É paz, amor, dignidade E resistência Negra é a arte De um craque maior Dessa terra Quem? Pelé Preto é a cor de um guerreiro Chamado Mandela Negro Ela chama seu preto Em forma de carinho É isso aí Salve a nossa raça brasileira Um grande sombrio Aplausos 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 Virgem, minha nossa senhora Cadê o candeeiro de vovó? Seu profeo é de Angola Cadê o candeeiro de vovó? Ela indo iluminava Cadê o escaminho de vovó? Sua luz sempre firmava Buscando de vovó Mas virgem, minha nossa senhora Cadê o candeeiro de vovó? Seu troféu é de Angola Cadê o candeeiro de vovó? Era lindo e iluminava Os caminhos de vovó Sua luz sempre firmava Buscando de vovó Quando veio de Angola Era lindo e na Bahia Escondiu o candeeiro Dia, noite, noite e dia Mais um golpe da suelo Do destino Aí vou ver Ninguém sabe até hoje Como o candeeiro desapareceu Vovó chorou Viu cortar o coração Não tem mais o candeeiro Pra espantar a solidão Vovó chorou Chorou, chorou, chorou Como há tempos na Sevia Com saudade de Angola Sua mocidade na Bahia Com saudade de Angola Com saudade de Angola Sua mocidade na Bahia Víge-me a nossa senhora Cadê o candeeiro de vovó Seu troféu é de Angola Cadê o candeeiro de vovó Era lindo e iluminava Os caminhos de vovó Sua luz sempre filmava Os contos de vovó Mas que um dia Vinha a nossa senhora Cadê o candeeiro de vovó Seu troféu é de Angola Cadê o candeeiro de vovó Era lindo e iluminava Os caminhos de vovó Sua luz sempre filmava Os contos de vovó Quando veio de Angola Era livre na Bahia Escondiu o candeeiro Dia, noite, noite, dia Mas um golpe traiçoeiro Do destino a envolveu Ninguém sabia até hoje Quando o candeeiro desapareceu Vovó chorou De cortar o coração Não tem mais o candeeiro Vai espantar a soltão Vovó chorou Chorou, chorou Como há tempos não se via Com saudade de Angola Sua mocidade na Bahia Com saudade de Angola Sua mocidade na Bahia Com saudade de Angola Sua mocidade na Bahia Sente o som Sente a rima No hip hop tem os danos Porque não as minas A letra é forte Provocativa Sempre ligadas e firmes Na batida Sente o som Sente a rima No hip hop tem os danos Porque não as minas A letra é forte Provocativa Sempre ligadas e firmes Na batida Fazendo a correria E a nossa parte Com garrafa, força e fé Com garrafa, força e fé Buscamos nosso espaço Contribuímos o futuro Seja aqui desse lado Ou do outro lado do mundo Escute o que eu digo E faça o que eu faço Em certas horas Você tem que ser mulher de aço Se o bicho pega Às vezes fica embaçado Seja a bola da vez Mande o seu recado Outro mundo é possível Claro, seja sensata Mulher só quer da vida É ser respeitada Somos mulheres guerreiras Guerreiras de atitude Atitude bastante Sim, vem Vem comigo Que agora eu vou te mostrar Bom, não, não, livre e velho Vamos, já que estou aqui Está É só saber É só saber Chegar Eu não quero me arrastar Cansei de sobreviver Sei que o mundo tem muita coisa Muita coisa a me oferecer Muito mais que uma garrafa Muito mais que um baseadinho Pra quem curte tá beleza Mas pra mim é um empecilho Trava o meu crescimento Pois eu vivo só praquilo Já dizia o ditado Se não sabe Bebe e mija Dessa aí eu pulei Acordei no tempo certo Com minha ajuda e a família Faço o meu caminho reto Sem fingir, sem enganar Sem fingir, sem controlar A real quero viver Sem me anestesiar E na semana que vem Vamos falar de samba Até lá Tchau 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 Tchau